Olá pessoal, estamos aqui aguardando a chegada do meu neto para a montagem dos setapos com as peças que compramos lá na Santa Efigênia. Vou mostrar as peças que pesquisei em sites da internet e muitos canais que fizeram a sugestão e na medida do possível, vou falando do preço e da qualidade do equipamento. Ok, então meu neto chegou e já vou começar a montagem dos setapos. Olha só, a minha cara, a cara do vô, né? É maravilhosa, tá tranquila. Igualzinho, é meu clone. Só que a dona encrenca aqui falou que é para a gente montar o setapos só depois de... Só depois do almoço, então aguarda mais um pouquinho e começaremos a montagem do setap que foi prometido a todos vocês. Olha, o rango está quase pronto ali. Olha, o rango é o principal. Ok, na verdade eu ia fazer esse vídeo usando uma câmera que eu já tenho aqui. No entanto, a gente comprou as pilhas recarregáveis para ela, mas as pilhas recarregáveis veio sem carga. Então tem que primeiro carregar as pilhas para depois poder usar a câmera. Enquanto isso, vai esse meu Samsung aqui mesmo para quebrar um galho. Ok? Depois a gente faz um vídeo usando a câmera para ver se a qualidade do vídeo fica melhor do que a atual. Depois de muita protelação e agora todos aqui já de bucho cheio, vamos começar a apresentação do equipamento que foi comprado para a montagem do nosso setap para a posterior fabricação do nosso canal, né? Vamos começar aqui por esse notebook, depois de muita pesquisa e busca, encontramos esse notebook aqui em todo corpo metálico, né? É da Sony Vival, ele é todo em alumínio. Ele é um notebook fino, leve, manuseável, tem apenas 13 polegadas, né? 13.3 para falar a verdade. E tem as entradas dele que são bem interessantes. De um lado ele tem a entrada P2 para fone de ouvido, ele tem a entrada para cartão SD, ele também tem HDMI, uma entrada VGA e entrada de cabo RJ, caso você não queira usar o Wi-Fi que ele também possui. Desse outro lado, nós podemos ver duas entradas, uma entrada USB comum e uma entrada USB 2.0. E nas buscas dos canais eu li sobre esse mousepad, ele é um standard, mousepad da Redragon e eu comprei ele para compor o nosso setup. Vamos ver se vai ficar bem. Eis então aqui já instalado o nosso mousepad Redragon Standard. Vamos agora para o próximo item. O nosso teclado é um teclado Redragon, ele é um teclado mecânico com teclas retroiluminadas e achei que seria uma boa pedida para compor o nosso setup. Quem quiser maiores informações... Olha só mecânico, aquele barulhinho gostoso que a gente gosta de ouvir quando estamos jogando. Então aqui o nosso teclado é instalado. Como vocês podem ver, ele tem as teclas iluminadas, não tem o perigo da tecla se apagar com o uso. Ele é um teclado mecânico, visivelmente é um teclado gamer, ele é robusto, ele é single color. Junto com o teclado vem essas peças sobressalentes. Sobressalentes, esse está adesivo e essas chaves para troca dos Swift, são os Swift Blue, como vocês podem perceber aqui. E as chaves para tirar tanto o Swift quanto o próprio teclado. E aqui o manual de instrução e garantia do teclado. E se você gostou do nosso vídeo, por favor aí, dê um ok e pergunte sobre assuntos que você gostaria de ter informações aqui. Esse vídeo aqui é gravado para ogros como eu, semi-analfabetos digitais que estão tentando entrar no mundo da internet. e até a próxima. Obrigado.